O Flathead Lake é um lago que ficou conhecido no mundo todo por suas águas cristalinas. Considerado um dos lagos mais transparentes do mundo, ele está localizado no estado de Montana, nos Estados Unidos. O lago tem uma área de quase 500 quilômetros quadrados e é a maior reserva natural de água doce do país. A sua profundidade máxima é de 113 metros e atrai milhares de turistas todos os anos. O lago é um remanescente do antigo e maciço lago represado glacial, o lago Missoula dela do último interglacial. O Flathead Lake tem 43,9 quilômetros de extensão e 24,9 quilômetros de largura. Flathead Lake tem uma profundidade máxima de 370,7 pés, 113,0 metros e uma média de 164,7 pés, 50,2 metros. Isso torna o lago Flathead mais profundo do que a profundidade média do Mar Amarelo ou do Golfo Pérsico. A Baía de Poisson, na saída do lago, foi levantada por 3 metros pela represa de Kerr. É um dos lagos mais limpos no mundo povoado para seu tamanho e tipo.